A CIDADE NO BRASIL Sr. Coronel, estive a arrumar as coisas da Dona Amélia. Já passou um ano. Como eram os dias da minha mulher? Também está proibido referir qualquer interesse que as editoras estrangeiras têm em relação ao livro. Isto é para cortar. Cortada? Página 12 e 13. Cortada. É para cortar. Ainda estou doido na rua. Fica em casa calada e quieto.